Deus vai te renovar hoje, Deus se manifestou no meio da nação de Israel, como a coluna de fogo, o fogo serve para iluminar, as trevas não vai te imunir, as trevas não vai te parar, Deus põe o fogo nesta noite, Ele alumina os teus caminhos. Mas o fogo também aquece, a frieza espiritual não vai te matar, a letargia espiritual não vai acabar com a chamada que Deus tem, com a promessa que Deus tem. Deus vai te aquecer aqui hoje, Deus vai te aquecer aqui hoje, Deus vai te aquecer aqui hoje, sinta o calor, sinta a presença, o fogo arderá, continuamente sou no altar e não se apagará. Não deixa o fogo apagar, não deixa o fogo apagar, não deixa o fogo apagar, a tocha tem que estar acesa, a tocha tem que estar acesa.